Olá, irmãos e irmãs! Estamos iniciando um novo dia. Hoje é domingo, dia do Senhor, e a Igreja nos convida a celebrar com muito carinho, com muito amor, São Pedro e São Paulo. Que nós possamos rezar e pedir a esses dois grandes santos da nossa Igreja, para que nós possamos assumir também o compromisso de sermos missionários, de sermos estas pedras vivas dentro da Igreja, que estão preocupadas com a evangelização. A Igreja é formada dessas pedras vivas, eu e você, a nossa comunidade que ora, que reza, meditando a Palavra. Por isso, muito obrigado a você que, também com empenho, com esse compromisso, esse comprometimento, compartilhe a Palavra, evangeliza, você que faz com que a Palavra de Deus se torne vida, também na sua vida. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. E hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 ao 19. Mateus, 16, versículos 13 ao 19. O texto diz assim, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos, Quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam, Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então declarou, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Celebrar São Pedro e São Paulo vai celebrar a própria igreja. A igreja enquanto instituição, mas é uma igreja também missionária. Pedro, em si, se personifica a igreja. Ele é pedra. A pedra onde a igreja é construída. A partir desse ensinamento, então, a partir desse representante primeiro. Assim como hoje nós temos a figura do Papa Francisco, representante de toda a igreja. E ainda mais, ele recebe de Jesus Cristo as chaves. A chave do perdão. A chave que liga as pessoas que fazem parte desta igreja viva com a igreja do céu. A família terrena com a família do céu. E é por isso que nós precisamos meditar, rezar e construir essa igreja viva. A igreja não são paredes. Os templos construídos servem para nós termos como ponto de referência para o encontro. Mas a verdadeira igreja de Jesus somos nós todos. Que meditamos a palavra, que rezamos, que estamos em comunhão com o Cristo através da Eucaristia, desta mesma palavra e da convivência com os irmãos e irmãs. É aí que se dá a igreja. E é assim que nós vamos vivendo a religião. O que é a religião? É isso que Pedro recebe como poder. A religião é essa que tem esse poder de religar aquilo que foi rompido. A religião, a igreja, vem para aproximar as pessoas do Cristo, do amor de Deus, do reino dos céus. E é por isso que nós precisamos nos deixar seduzir também por esses ensinamentos da igreja. Estar perto de Cristo é estar perto da igreja. É estar envolvido com a missão. É como um processo didático. Não vai em missão sem fazer uma experiência verdadeira com o Cristo. Por isso Jesus nos ensina e é esta ordem que nós devemos seguir. Primeiro, ame a sua igreja. Ame os seus ensinamentos. Faça uma experiência real com o Cristo. Depois, assim como Paulo, partimos em missão. Partimos para evangelizar. E é esse o grande convite que eu sempre faço a você. Medite a palavra. Reflita sobre aquilo que a palavra quer te dizer. E depois sim, leve a palavra a mais alguém. Para que esse possa também fazer a experiência. E através dessa experiência que, quem sabe, é resgatado para dentro de novo da igreja e começa a fazer parte dos momentos de oração. Fazer parte das comunidades orantes. Isso é muito importante. Isso é muito importante, é fundamental. Essa é a nossa missão enquanto cristãos. Um cristão que fica trancado dentro de uma igreja não é um verdadeiro cristão. Ele precisa obedecer esta ordem. Faça a experiência com o Cristo. E depois parta em missão. A missão de evangelizar pessoalmente, mas a missão de evangelizar também pelos meios de comunicação. Se Deus nos deu a inteligência para inventar os meios de comunicação, então nós devemos usar, porque eles também são de Deus. E nós precisamos usar esses meios que Deus também nos dá para levar a palavra de Deus, para evangelizar, para rezar uns pelos outros, enfim, que nós possamos nos aproximar verdadeiramente. Pedro, esse que foi escolhido para ser discípulo de Jesus. Paulo se torna discípulo de Jesus. Ele assume em si esse serviço de apóstolo e passa a ser um anunciador. Agora, cabe a cada um de nós também dar a resposta. Quem é Jesus para você? E qual a sua missão enquanto cristão? Medite a palavra, reze um pouquinho, veja o que você pode fazer hoje, nesse domingo, e depois sim, compartilhe a palavra e evangelize, porque evangelizar é preciso.